O corpo diplomático da República Democrática do Congo declarou que não tem representante do consulado no Rio de Janeiro. A embaixada existe há três anos em Brasília. A gente vai rever agora como foi a transferência do traficante NEM para o complexo penitenciário de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. O traficante Antônio Bonfim Lopes estava, desde a meia-noite desta quinta-feira, detido na sede da Polícia Federal, que fica na zona portuária do Rio. Com ele, na unidade, estavam outros quatro homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Eles prestaram depoimento e passaram por exame de corpo de delito, que é um procedimento de rotina. No fim da manhã, um carro blindado da Polícia Militar fez a transferência do grupo. NEM foi o primeiro a embarcar. O traficante mais procurado do Rio estava algemado, carregava uma sacola. Um comboio com homens fortemente armados fez a escolta dos presos até o presídio de segurança de Bangu, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas na chegada, NEM foi o último a descer do carro. A cúpula de segurança do estado do Rio disse que vai pedir à justiça que transfira o traficante para uma penitenciária federal, fora do estado do Rio. O momento em que o traficante nem entra no veículo blindado no início da transferência dele.